A diretoria da Associação Empresarial de Pato Branco reuniu cerca de 120 empresários para o jantar de posse dos novos coordenadores dos núcleos empresariais da entidade. Foram empossados os coordenadores dos núcleos de academias, empretecos, de eventos, das mecânicas, de RH, empreendedor jovem, da mulher e os dois novos núcleos criados este ano, os corretores imobiliários e dos empresários. Alexandre Reck coordenou o projeto Empreender no último bienio, afirmando a importância dos núcleos para o associativismo. Foi um ano de muitos desafios, a gente estava saindo ainda da pandemia, então com muitas dificuldades, porém ela também nos trouxe oportunidades. Alguns núcleos inclusive foram formados em função da pandemia, da briga da classe empresarial com o poder público e aí não tinha essa organização, então também a CPB aproveitou disso para juntar todos esses empresários e poder reuni-los. Então o núcleo de eventos é um exemplo disso, o núcleo das academias é um exemplo disso. A coordenação dos núcleos neste ano estará sob responsabilidade do empresário Rafael Formiguieri Cantu. Com essa volta de eventos presenciais, a gente tem muitos eventos este ano, a gente quer realizar a Assembleia Geral dos Núcleos este ano, então juntar nossos dez núcleos para fazer um evento com muito network, com muito conhecimento e para mais desenvolvimento desses nucleados. Os novos diretores empoçados nos dez núcleos da Associação Empresarial de Pato Branco terão agora dois anos de trabalho pela frente, com grandes desafios por conta da volta das atividades presenciais e da retomada do desenvolvimento econômico a partir do fim da pandemia. Para o presidente da Associação Empresarial, Luan Ruaro Marcante, o trabalho dos núcleos é fundamental para o desenvolvimento da cultura associativista. Hoje nós temos 80% da nossa atual diretoria é proveniente de núcleos, então só aí já destacamos a importância que eles são para esse momento da instituição e a renovação, formação de novas lideranças, obviamente, para que também auxilie a gente no desenvolvimento de Pato Branco. O ex-presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias da Silva, destacou que os núcleos são um berço de desenvolvimento de novas lideranças empresariais e onde surgem as demandas da classe empresarial. Os núcleos é onde o associado consegue exercer toda a plenitude do associativismo, pode dar opinião, pode realizar em conjunto com os colegas, então dentro do núcleo a associação está muito bem representada.